Olá alunos, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui do Inglês Comercial Agrícola, um tipo de curso que não se encontra por aí, tá? Isso aqui é exclusivo, então aprendam ao máximo possível, estude bastante, principalmente a questão de vocabulário, vocabulário é importantíssimo, assim como a estrutura gramatical que a gente tem estudado, a gente tem aí trabalhado com a estrutura gramatical, explicando os passo a passo, se você domina a estrutura gramatical e domina o vocabulário, claro que você vai adicionar aí a esse conhecimento a pronúncia, inclusive esse material tem pronúncia, você então vai passar a dominar a língua inglesa no sentido comercial, agrícola para negócios, onde a sua oportunidade de emprego pode melhorar, grandes oportunidades, de repente uma promoção, uma visita ao exterior para conhecer fazendas, processos técnicos, agrícolas, agrícolas, sempre há oportunidades, então se você domina a língua inglesa, que é isso que a gente sempre tem pedido, estudem, 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 para que vocês possam crescer na vida, beleza? Então vamos pegar firme, lembrando que a gente está aí finalizando a lição 3 com esse vocabulário final, toda final de lição tem o vocabulário final da lição, que é tipo uma revisão, né? Das palavras aí mais importantes e entrar aqui então na primeira parte da lição 4 com os verbos que vão ser encontrados aí. Sempre vamos aprender palavras novas para poder aumentarmos o nosso conhecimento, ok? Então nesse vocabulário aqui, vamos começar, né? Vendo aqui as pronúncias, por exemplo, ensaios de campo, né? Que teve nas atividades anteriores, inclusive, de tradução, nós temos failed trials, failed trials, sintomas, Tratamento de sementes, seed treatment, seed treatment, doença foliar, foliar disease, foliar disease, nutrientes, nutrientes, nutrient, nutrient, potássio, potássio, potássion, potássion, nitrogênio, nitrogen, nitrogen, parcelas demonstrativas, demo plots, problemas com daninhas, né? As ervas daninhas, genes, weed problems, weed problems, petinho, cucumber, cucumber, tomate, no plural, tomates, tomatoes, tomatoes, doenças, diseases, diseases, chupões, suckers, suckers, ensaios na casa de vegetação ou estufa, Greenhouse Trial, Greenhouse Trial, pesquisa e desenvolvimento, aqui temos a sigla que a gente fala RD, o R se refere a Resort e o D a Development, ou seja, pesquisa em inglês é Resort e desenvolvimento, Development, Development, vamos para o outro lado, aqui o verbo esterilizar Sterilize, Sterilize, Diferente, Different, Different, Cultivar, 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 o Cultivar aqui não é o verbo cultivar não, é a ação mesmo, é o substantivo, a cultivação, o plantio Protocolo, Protocol, Solo, Soil, Ferramentas, Tools, Feno, Hay, Hay, Folhas, Leaves, Leaves, Galhos ou Ramos, Branch no singular, Galho ou Ramo e no plural ele fica Branches, Branches, tem uma coisa interessante, essa palavra Branch no singular em inglês quer dizer Filial, Filial de uma empresa, se tem mais de uma filial, no caso as filiais, então fica Branches, Branches Ok? É a mesma palavra que se refere a Ramos e Galhos Canteiro, Seedbed, Seedbed, Testemunha, Control, Control Aqui é no sentido de Controle, tá gente? Do Controle ali, né? E o outro tipo de Testemunha é no sentido de Verificação, que é o Check, do verbo Checar, Verificar, Frutíferas, né? As árvores frutíferas, Fruit Tree, Fruit Tree, Abóbora Menina, um tipo de Abóbora, uma variação aí de Squash, Squash, então tem, por exemplo, tem vários tipos de Abóbora, no sentido geral, se você se referir apenas no sentido geral de Abóbora é simplesmente Pumpkin, Pumpkin, mas se você for atribuir o tipo da Abóbora especificamente, esse caso aqui é Abóbora Menina, então Squash, então tem vários tipos, aí teria que ter um vocabulário específico para cada tipo de Abóbora E por último aqui, Gramado, né? Grama, Lawn, Lawn, Ok? Então qualquer coisa, volta aí o vídeo e repete o vocabulário que é importante estudar E aqui, a gente vai entrar agora na lição 4, Lesson 4 Sempre a gente vai falar que a gente está vendo forma afirmativa, interrogativa e negativa Tanto do presente, que é essa primeira linha verde aqui, quanto do passado simples, que é essa outra linha aqui? A gente tem sempre chamado a atenção, pessoal, para duas coisas Primeiro, se o verbo aqui, tipo o verbo Provide, que é o verbo Fornecer ou Providenciar Provide, se o passado afirmativo dele terminar assim, virar ED, a gente chama de verbo Regular, O particípio passado dele vai terminar em ED também E a gente vai observar o seguinte, esse é o grande detalhe, a grande sacada Você tem que perceber e anotar isso Do, você faz pergunta no presente Did, você faz pergunta no passado Porque o restante da frase, ela permanece igual, ó You provide, you provide, ela não muda Então, é isso aqui, ó, o do e o did Que vai falar para você se a sua pergunta é no presente ou se a sua pergunta é no passado E aí, quando você faz a tradução, obviamente que você vai traduzir o verbo no passado Então, por exemplo, aqui está no presente, né Pergunta no presente, usa do Então, do you provide Se aqui é presente, então eu vou traduzir Você fornece Você fornece Se aqui eu estou usando passado, ó Did, porque did faz pergunta no passado Então, eu vou traduzir o verbo como passado Então, é Você forneceu Você forneceu Did you provide Então, toda a diferença está aqui Entre o do e o did São eles que estão falando para você se é presente Do Sempre antes do sujeito, ó Passado Did Também sempre antes do sujeito O mesmo vai valer para a forma negativa Então, observe que dessa frase aqui Para essa frase de baixo A única coisa que está sendo modificada É justamente o que vai ser não Então, o não do presente é don't Já está na forma negativa aqui Contracta Ou seja, ali é do not Está usando a forma contracta E aqui Didn't É a forma negativa do passado Ok? Então, nesse caso aqui Quem vai estar falando para você Se o não é do presente Ou o não é do passado É justamente os auxiliares Don't E didn't Isso quer dizer também Que na hora que você traduz a frase Você tem que colocar o verbo Nos tempos adequados Então, se eu falo I don't provide É eu não forneço Se eu falo I didn't provide É eu não fornecia Você tem que traduzir O verbo no passado E essas regras Que a gente está explicando Já em algumas aulas Ela vai servir para qualquer verbo Que a gente estiver trabalhando aqui Tá? Sempre vai servir para eles Então, a única coisa Que vai ser diferente mesmo É a forma afirmativa Tá? A única coisa que vai ter aqui É a forma afirmativa Então, aqui por exemplo Eu forneço Vai ser I provide Mas se você falar Eu forneci É I provided Provided Ok? Então, todos os verbos Vão funcionar dessa maneira Então, o verbo fornecer Tá? Em inglês Ou providenciar Em inglês É o verbo Provide Provide Vamos para um outro verbo Seguindo também os mesmos esquemas Que é o verbo Aumentar É o verbo Increase Increase Ok? Então, no presente Você tem I increase Na pergunta do presente Do you increase E na negação do presente I don't increase Vamos para o passado O passado afirmativo I increased Did you increase Vai ser a pergunta do passado E a negação do passado I didn't increase Não se esqueçam de estudar Esses vocabulários aqui Que a gente está aprendendo Ok? Mais uma sigla Soil organic matter Que é matéria orgânica do solo Milk Leite Benefits Benefícios Soil moisture É a umidade do solo Aeration Aeração Nutrients Nutrientes Aqui também tem mais Yield Que é a própria lavoura O campo A produção Soil Fertility Então a fertilidade do solo pH level O nível de pH OM Vem de organic matter Matéria orgânica Soil Biota pH Bulfurin Efeito tampão Então aqui é referente ao solo Nutrient cycling O ciclo dos nutrientes Então tudo isso aí faz parte É para ser estudado Como eu falei A gente sempre no final da lição Tem aquele vocabulário final Que é para ser estudado também Vamos para o outro verbo aqui É o verbo Improve Improve é o verbo Melhorar Melhorar Improve E mais palavras aqui Para vocês estudarem Tem aqui Soy mustard Que é a umidade do solo Igual como está lá em cima Soy quality Qualidade do solo Yield Que é aquilo que se produz A produção Aeration Aeração Infiltration Infiltração Path management Que é o manejo De peces De pragas Pathos and suppression Supressão Patógena Nematode Control Controle de nematóides Weed suppression Supressão de daninhas Aí você vai agora Na outra página Pessoal Sempre Pausa o vídeo Volta Veja toda a explicação É sempre bom Assistir mais de uma vez Para fixar Os assuntos Próxima página Aqui nós temos Mais um verbo Importante Que é o verbo Identificar Fica Identify Identify Então vamos lá Passado aqui Afirmativo Identified Did you identify I didn't identify Inspecionar Ou monitorar Scout Scout I scout Do you scout I don't scout I scouted Did you scout I didn't scout Mais vocabulário Aqui e aqui Nutrients Deficiency Deficiência de nutrientes Mechanical Mechanical Problems Problemas Mecânicos Stand Establishment Estabelecimento De stand Temos aqui Area Que é área mesmo Field Campo Past São pragas Lopestes Insects And disease Insetos Doenças Aphys Leafhopper Esse leafhopper Aqui gente É o gafanhoto Conhecido como Locusta Também Late season Insects São os insetos De distação Posterior Late season Disease As doenças Também Late season Nutrients Efficiency Deficiência De nutrientes Então você vai ter Bastante coisa Aqui pra estudar Vamos para o próximo Verbo Arar Lembre-se que a gente Está estudando verbos Que tem a ver com Inglês comercial Agrícola Então o verbo Arar é To plow Tem duas versões De você escrever Depende se vai ser Inglês americano Ou inglês britânico Então To plow Com W É mais americano To plow To plow Com O G-H-I É na versão Britânica Então I plow I plow Do you plow I don't plow No passado afirmativo I plowed I plowed Did you plow I didn't Plow Então o nosso Vocabulário Inicial É esse que vão Aparecendo aqui Embaixo Aquilo é Ou aquele é That Is That is Agrônomo Agronomist Agronomist Tratamento Treatment Treatment Arado de Aiveca Mold Mold Board Plow Mold Board Plow Lavoura Ou talhão Filt Filt Matéria orgânica Que é o organic matter Essa sigla O M Pegar ou selecionar Pick out Pick out Estabelecimento Establishment Establishment Trado Soil probe Soil probe Pesquisador Researchers Researcher Researcher Stand Stand Auxiliar Helps Cerca de arame liso Fence line Fence line Cultura de cobertura Cover crop Cover crop Fertilidade Fertility Fertility Revendedor De sementes Seed Dealer Seed Dealer Doenças Diseases Diseases Rendimento Produtividade Yield Yield Proteção Do solo Soil Protection Inspecionar Ou monitorar Scout Inspeção Monitoramento Scouting Unidade Do solo Soil Ou umidade Na verdade Soil Moisture Soil Moisture Manejo De praga Past Management Ciclo Precoce Da soja Early Season Soybean Ok? Então vamos Ficar aí Nessas duas Folhas E na próxima Semana A gente vai Ver as Expressões E aí Já dá Pra gente Fazer Frases As frases A gente sabe Que são Que faz A gente Trabalhar Melhor A questão De construção Frasal E praticar Mesmo O vocabulário Ok? Então pega firme Nos estudos Quem não assistiu As aulas anteriores Assista Por favor Porque é super Porque é super importante Eu peço Que vocês Das aulas anteriores Mandem foto Pra mim No meu particular No meu WhatsApp particular Das atividades Que vocês já fizeram Tá? Isso faz parte Para avaliação Lembre Que a cada final De período Existe a certificação E essa certificação Só vai acontecer Pra quem realmente Tá estudando E tá fazendo As atividades Tá? Então por favor Façam aí As atividades Se não fizeram Assista os vídeos Anteriores E manda foto Pra mim Eu vou anotar Tudo isso aí Beleza? Muito obrigado Bye, bye